Olá, meu nome é Renata, eu sou idealizadora e diretora geral do Clube de Leitura Quindim. Hoje eu vim aqui para falar sobre uma questão muito delicada para alguns pais, que são livros infantis com temas complexos ou alguns temas considerados por algumas famílias como tabus. Primeiro a gente precisa entender como cada família enxerga a infância. Existem várias maneiras de você compreender e lidar com a infância. Isso vai variando ao longo dos séculos, ao longo das sociedades, ao longo das culturas, das famílias, enfim. E para algumas famílias, até em pleno século XXI, a infância é vista como algo apenas colorido, como um momento alegre, um momento feliz em que só coisas boas acontecem. Então, quando essas pessoas se deparam com livros que tragam temas que incomodem, como medo, a morte ou a tristeza, elas às vezes ficam com receio de apresentar aquelas obras às crianças, principalmente para as crianças mais novas. Porém, se a gente for resgatar as nossas memórias da nossa infância, memórias recortadas da infância que não existe mais, aliás, a gente lembra, a gente sabe que a infância não é um momento só colorido. A infância é um momento em que a gente passa por várias situações que despertam sentimentos como raiva, medo, luto, luto eu posso chamar de sentimento? Ciúmes. Entre vários outros que muitas vezes são abordados na literatura infantil contemporânea e que alguns pais, por vezes, se sentem receosos de levar os seus filhos. A visão do Clube de Leitura Quindim é que todas essas coisas existem, de fato, no mundo real e as crianças vão ter que lidar com elas, mais cedo ou mais tarde. E mais cedo ou mais tarde não é na fase adulta, elas vão ter que lidar com essas questões mesmo durante a infância. E o luto não é necessariamente, para dar um exemplo, o luto de uma pessoa querida. Às vezes, a gente lida com vários lutos que podem ser de um objeto de transição. São sentimentos que a gente vai ter que encarar. A gente pode não ter um irmão, mas a gente vivencia o ciúme com um amigo. A gente pode não ter perdido um avô, mas a gente vai perder um brinquedo que a gente gostava ou algo que nos desperte essa sensação de luto. Então, quando a gente vivencia essas experiências por meio da leitura, a gente também vai experimentar aqueles sentimentos e, ao experimentá-los, isso nos permite, nos dá a possibilidade de elaborá-los no aconchego de uma leitura, poderia até dizer, de certa maneira, protegido. Então, é muito interessante, porque como a literatura realmente permite que a gente experimente, que a gente vivencie, é muito rico. Então, por que não apresentá-los? Por que não? Deixar a gente só experimentar isso na vida real, que às vezes pode ser muito mais doloroso. Ao mesmo tempo, alguns pais têm medo de apresentar livros sobre a morte, por exemplo, porque eles têm medo do medo que os filhos vão sentir. É o medo do medo. Lembra até aquele livro do Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. É o medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que nem existe. E isso passa por mais variados temas. Morte, guerra, divórcio e etc. Porém, a criança vai acabar tendo que lidar com essas situações mais cedo ou mais tarde, com esses sentimentos. E quando você permite que ela experimente esses sentimentos por meio da leitura literária, da vivência literária, você está dando a possibilidade dela elaborá-los de uma maneira, quem sabe, até muito mais protegida do que no mundo real. Então, é uma grande oportunidade da gente trabalhar e elaborar esse nosso repertório de sentimentos. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns livros que abordam temas difíceis, temas complexos, temas considerados tabus pela nossa sociedade. E a gente vai explicar por que eles são ricos e eles são tão potentes de se ler com a criança. Por que é importante também ler essas obras na infância? Bem, o primeiro livro que a gente trouxe é o Greg, um menino que morava em um trem. É de uma editora pequenina chamada Tigrito, que fica lá no Rio. Foi escrito pela Ana Luísa Badaró, ilustrado pelo Dilon Moraes. São autores incríveis esses dois. E essa obra fala sobre uma situação de divórcio entre os pais do Greg, os pais desse protagonista. Ele começa com uma alegoria em relação ao trem, falando sobre o dia em que os pais do Greg decidem não morar mais no mesmo vagão. e o menino tem que se adaptar a essa nova realidade. É um livro que a gente adora lá no Quindim, porque ele fala não só sobre o divórcio em si, mas ele fala sobre uma coisa muito sofisticada até, que é a imposição dos pais, do pai e da mãe, em relação a quem o filho vai manter o afeto, o relacionamento ao longo da vida. Porque os pais vão criando novos relacionamentos que vão saindo e entrando, e os vagões vão sendo deixados, e outros vagões vão sendo anexados ao trem. Só que o menino vai criando laços, e esses laços vão sendo ignorados ao longo da história. E vão criando muitas dores ao Greg. Então, eu acho que ele é um livro muito bonito, inclusive para ser lido em família, porque eu acho que ele diz muito não só a criança, mas também a família que vivencia essa situação, para que ela também respeite o momento e os afetos que ele vai trazendo na vida daquela criança. É uma obra muito sensível, uma obra muito delicada, que a gente recomenda, e que eu acho que ajuda muito a viver todas essas questões em torno do divórcio. O outro livro que eu trouxe para mostrar para vocês é Um Belo Lugar, do Alexandre Rampazo, que foi publicado pela editora VR. Gente, esse livro trata de um tema muito, muito difícil, que é um dos temas mais tabus, que é a morte. E a gente está gravando esse vídeo em plena pandemia, né? Então, quem não está tendo que lidar, de certa maneira, com a morte? Com o luto? Com a perda? Uma vez, minha mãe me contou sobre um pássaro. Era chamado de pássaro da felicidade, por alguns. E pássaro celeste, por outros. Esse pássaro era um gru. Ela disse que na lenda que sua mãe lhe contou, que era a mesma lenda que a mãe da mãe dela havia contado, esse pássaro, com suas poderosas asas, levava para um belo lugar as almas dos que partiam. Um lugar que não é aqui nem lá. É só um belo lugar. E aí continua, segue a história. Então, esse livro vai abordar o tema de uma maneira muito poética, como vocês podem ver. E, gente, vamos lembrar que a criança, ela lida com a morte. Mesmo que ela não lide com a morte de uma pessoa física, sei lá, de um avô, de um tio. Mesmo que ela não tenha experimentado isso durante a pandemia, ela vai lidar, em algum momento, com a morte de um animal de estimação, ou com o sentimento de luto, de perda de alguma coisa. Além disso, quando você lê para o seu filho, é uma grande oportunidade de você trazer esse tema. De você lidar e de você trazer a maneira como a sua família compreende a morte. Dentro da sua religião, da maneira como vocês enxergam. Mas é uma grande oportunidade para falar sobre isso com leveza. Agora, um livro super legal que a gente mandou recentemente pelo clube, para seis a oito anos. É um livro com tema muito, muito tabu. E, por conta disso, foi muito interessante, porque a gente teve uma série de retornos dos pais, que permitiu uma troca e um diálogo bem interessante a respeito, justamente, dos temas tabus. E que foi, inclusive, o que fez com que a gente quisesse gravar esse vídeo aqui. Que é A Guerra, que foi editado pela Amélie, a coleção da Cigarra, que é uma coleção que a editora Amélie tem. E esse livro é do José Jorge Letria e do André Letria. É um livro super premiado. E que fala sobre a guerra. Bem, o primeiro ponto que causou estranheza entre os nossos assinantes é que, como vocês podem reparar, esse livro tem cores bem sóbrias. E algumas pessoas acabam achando que livros infantis precisam ser coloridos, precisam ter cores vivas. A gente está, inclusive, pensando em gravar um vídeo sobre esse tema para vocês também. Aliás, se vocês quiserem que a gente grave esse vídeo, comenta aqui embaixo, para a gente saber que a gente coloca ele na frente. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre esse livro. Muitos pais têm medo de mostrar esse livro para os filhos por acharem que se trata de um tema muito sóbrio, muito denso para a infância. Um tema muito triste para a infância. Mas, como eu já disse aqui, a infância não é um lugar só colorido, um lugar só feliz. A gente tem que lidar com uma série de questões. E os nossos filhos, eles estão expostos à informação. Seja por meio das redes sociais, se não for dele, vai ser do amigo dele. Seja por meio da televisão, seja por meio, enfim, da internet, por diversas maneiras, seja por meio dos joguinhos eletrônicos, porque jogos de guerra tem um monte. A guerra vai chegar, ela vai chegar. Neste momento, por exemplo, agora, neste momento que a gente está gravando esse vídeo, os Estados Unidos acabou de deixar o Afeganistão e o Talibã tomou o poder. e isso está passando em todos os noticiários, isso está passando em todos os jornais, a gente vê posts nas redes sociais. E é interessante a gente trazer a nossa visão, falar um pouco sobre como a gente enxerga isso para os nossos filhos, porque se a gente não falar, a visão de mundo dele vai se formar por essas outras informações. E é interessante porque esse livro, por exemplo, ele não é nem narrativo, ele é uma espécie de uma crônica sobre a guerra. E isso, às vezes, desperta até mais dificuldade para os pais de realizar a leitura compartilhada e de falar sobre a obra. Ele é um texto extremamente potente no desenvolvimento da empatia, que é a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Então, quando você lê um livro sobre a guerra, isso te torna muito mais empático em relação a essa vivência, a essa experiência. Bem, agora eu vou trazer um livro com uma temática muito diferente dos outros dois, que é o Eu Nem Ligo. Foi um livro muito interessante, porque quando a gente mandou esse livro para o Clube Quindim, ele foi um lançamento exclusivo nosso do ano passado, a gente teve, acho que, algumas assinantes incomodadas pelo fato de o livro falar sobre os ciúmes de uma menina que tem um irmãozinho. Então, o irmãozinho chega na casa daquela família e ela fica morrendo de ciúmes e tem toda uma narrativa incrível por trás. E a família ficou incomodada porque ela não quer... é uma família de filho único. Ai, meu filho não vai sentir ciúmes, esse livro não é para mim, porque ele não tem irmão, só que todos nós sentimos ciúmes, né? Eu sinto ciúmes dos meus amigos, eu sinto ciúmes da minha mãe, ciúmes é um sentimento humano. Então, por mais que você negue, é muito raro uma pessoa que não sinta ciúmes. E isso vai muito de encontro do que eu acabei de falar em relação à literatura, permitir que a gente vivencie outras experiências. Então, ela permite que você sinta ciúmes por meio dessa leitura de... você se coloque no lugar daquela menina que o irmão está chegando e tudo mais. E esses ciúmes não precisam ser um ciúmes só do irmãozinho que está chegando. É um ciúme, é um sentimento que você vai sentir nas mais variadas situações da sua vida. E aquela leitura literária, aquela vivência literária vai contribuir para que você consiga elaborá-lo melhor. E o último livro, com o tema difícil que eu trouxe hoje para vocês, é O Urso que Queria Ser Pai, que é exatamente isso, como vocês podem ver. É a história de um urso que queria ser pai e fala sobre o surgimento de bebês. Um tema bastante tabu para muitas famílias. Muitos pais podem ter dificuldade para falar sobre esse tema com seus filhos, mas a verdade é que mais cedo ou mais tarde essa pergunta vai chegar. De onde eu vim? As crianças são curiosas e é natural que isso surja. Então, eu acho muito bacana que a gente possa abordar esse tema em casa. Em vez de transformar isso num tabu e a criança acabar procurando informações falsas na internet, ou acabar tendo como verdade a história de outras pessoas. Então, esse livro aqui vai contar a história de um urso que passa o inverno todo dormindo. E aí, quando ele acorda, a barriga dele roncava tanto que parecia um motor. E aí, depois que ele se alimenta, numa tarde ensolarada, ele teve uma ideia que ficou dando voltas na sua cabeça. Se eu tivesse um filhinho, puxa, que pai grande e forte ele seria. O que seria preciso para virar um pai de um ursinho? O urso pensou e pensou no assunto, mas não houve jeito de achar resposta. Na manhã seguinte, ele reuniu toda a sua coragem e gritou o mais forte que pôde na direção da floresta. Será que alguém poderia me dizer o que eu faço para ter um filhinho? E aí, ele vai encontrando várias pessoas que vão dando diferentes respostas para ele. Então, tem a do coelho, do nabo. E cada um dentro da sua perspectiva. Então, por exemplo, quando ele fala com o pássaro, com o corvo, o corvo diz que é tão fácil, é só pôr um ovo e depois chocar. E aí, aparece na imagem seguinte, é muito engraçado, o urso tentando pôr um ovo, mas ele não ficou muito convencido. E aí, vai brincando com essa temática. E, obviamente, você não precisa colocar para o seu filho que essa é a maneira. O livro é uma obra literária, é uma brincadeira, ele faz uma série de brincadeiras sobre essa resposta tão temida, tão tabu. A ideia é que, a partir daí, você também traga a maneira como você quer introduzir esse assunto para o seu filho, a maneira como você quer falar sobre isso. E vale lembrar que isso também é um livro que não tem nada de inapropriado, tá, gente? Não tem nada de explícito, é um livro bastante leve, na verdade. E pode ser uma maneira de você introduzir essa temática na sua casa e conversar sobre o tema, até para evitar abusos, evitar desinformação. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram de saber como lidar com temas tabus durante a leitura dessas obras, sobre a importância de trazermos obras com essas temáticas, deixem seu like aqui, comentem se vocês tiverem algum tema que não foi abordado e gostariam que a gente elaborasse ou gravasse um novo vídeo sobre. Eu estou sempre olhando aqui os comentários para trazer novos vídeos, novas informações para vocês. E lembrando que todos esses livros foram enviados já pelo Clube de Leitura Quindim. Conheçam o projeto, é um projeto maravilhoso, é um projeto independente de impacto social que já atingiu mais de 12 mil crianças e que tem levado obras de literatura infantil de alta qualidade para o Brasil inteiro. A gente deixou o link do Clube Quindim aqui na descrição do vídeo também. Acessem, conheçam, o projeto é maravilhoso. E vale dizer também que esse vídeo e todos esses temas foram pensados a partir da interlocução com os nossos assinantes. A gente gosta muito de conversar com os nossos assinantes sobre suas dúvidas, sobre suas questões. E a gente teve muita conversa sobre esses temas quando a gente mandou esses livros. Foi por isso que a gente escolheu eles para trazer aqui para vocês. E se você for assinante e tiver também alguma dúvida sobre algum livro que a gente mandou, não deixa de entrar em contato com a gente. A gente tem um atendimento treinado para conversar sobre esses temas. Inclusive, como eu falei num outro vídeo, a gente faz reuniões mensais explicando cada obra que a gente selecionou, pensando nesses temas que podem surgir. E a gente adora conversar. Tão bom quanto ler é conversar sobre o que a gente leu. A gente adora. Então, por favor, escrevam para a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima e até lá. Boas leituras. Boas leituras. Boas leituras. Boas leituras. Boas leituras. Obrigado.